E o ultramaratonista de Teresópolis, Delino Tomer, cumpriu mais uma etapa da sua preparação para a prova que vai disputar em Portugal no mês de agosto, defendendo as cores do Brasil. A PT-281 disputou a Maratona de São Paulo no final de semana. Delino, como foi essa prova em preparação para a PT-281? Estamos felizes, Tatu, porque a gente foi para a prova, como todo mundo sabe, eu sou fundista, é uma prova bastante rápida, mas eu, graças a Deus, consegui até me surpreender com o desenvolvimento da prova, porque todo mundo sabe que a prova de São Paulo é uma prova bastante difícil, onde a gente viu bastante gente passando mal, muitas pessoas chegaram passando mal, outras não conseguiram chegar e apesar de ter feito uma prova excelente, eu alcancei um bom resultado para a Teresópolis. Eu completei a prova em 3 horas e 32 minutos. Para mim, a surpresa, fiquei em 277 na colocação em geral e o oitavo na categoria, de 60 a 64. Então, foi bastante surpreendente. O que mais me surpreendeu também é que eu levei dois atletas para estrear, fazer a primeira maratona, também completaram a prova bem, chegaram bem. Então, isso aí foi um resultado espetáculo, que a gente conseguiu levar dois atletas daqui de Teresópolis, que é o José Lito e o Luiz Carlos Pena. Então, eles conseguiram alcançar um bom resultado também nessa prova. Delino, e o que contribui a Maratona de São Paulo nesse seu planejamento para a PT 281? É o que contribui, devido a ser uma prova com muita subida e bastante dificuldade, que é uma prova que, para mim, eu considero estar entre a prova mais difícil da Maratona do Brasil, que é a de São Paulo. Então, ali a gente foi fazer um treinamento e conseguimos até ver que a nossa velocidade também está boa, está no treinamento, não está fora do treinamento, a gente está conseguindo alcançar os objetivos. Então, isso é que é mais importante, porque a meta da gente, a gente está com essa visão em Portugal. Então, está sendo um excelente treinamento. Qual a próxima etapa para o Delino? Quase todo mês tem corrida. Qual a próxima etapa agora? A próxima etapa agora, eu vou ficar feliz, porque no dia 14 de junho eu estarei completando mais uma primavera, e vou estar participando aqui, perto de Terezópolis mesmo, que a largada aqui em Terezópolis, no Frade, é os 50 quilômetros de Friburgo, que sai daqui de Terezópolis até Friburgo. Então, a gente vai estar disputando esses 50 quilômetros, e logo após é o 235 dos Anjos. Então, vai ser mais um treinamento aí. Muito forte o treinamento de Delino Tomé, inclusive durante as provas. E se você quiser encontrar com essa fera aqui, é só ir lá no Suburbo e vê-lo correr, e também praticar esse esporte tão apaixonante.